Em Ibiporã, policiais da Rotam localizaram cerca de 3 quilos de maconha. Essa droga toda estava escondida em uma chácara na vizinha cidade. 3 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Rotam em uma chácara localizada no Jardim Sempre Bom, na cidade de Ibiporã. Mas ninguém foi preso. Através de informações de populares que dão conta que indivíduos, a molecada que fazem a venda de drogas ali na rua Saldanha Marinha, no Jardim Sempre Bom, estariam adentrando uma chácara localizada ali nas proximidades várias vezes ao dia. E diante dessas informações, deslocamos ao local adentramos uma chácara lá que estava parcialmente abandonada. Tinha muito matagal, árvores e matas muito densas. Fizemos várias buscas lá e ao meio do matagal lá enterrado foram localizadas 3 quilos de maconha. Durante a tarde fizemos abordagens menores que fazem o tráfico naquela região e dava tudo a entender que seria eles que estariam ali fazer e que teriam enterrado essa droga naquele local. Devido às vestes, estava tudo chus de terra. Mas posteriormente achada a droga não foram localizadas mais as menores. Já são todos conhecidos, inclusive já foram todos aprendidos pelo crime de tráfico de drogas naquela região. Já temos a qualificação dos mesmos. Vai ser repassado ao delegado aqui para que ele tome as providências. O grande quantidade de maconha é que fracionado em pequenas porções daria centenas de porções de maconha que seriam vendidas. Aí os policiais já tinham abordado alguns adolescentes nesse local onde estava essa droga toda. Só que a droga estava escondida, estava enterrada. Os policiais não conseguiram localizar o entorpecente na ocasião da abordagem. Só que algumas horas depois voltaram lá e localizaram toda a droga. Mas os adolescentes que foram abordados foram todos qualificados. E daí a autoridade policial, o delegado de Ibiporã, que deve fazer uma análise e de repente até representar pelo enterramento deles. Mas eu vou ser bem sincero, eu duvido que isso vai acontecer. Ah, por quê? O delegado não está nem aí? De forma alguma, de forma alguma. Porque se no ato do flagrante é difícil já manter um adolescente apreendido, imagina uma situação dessa, hein? Tem que fazer todo um trabalho de investigação, pedir para a justiça o enterramento deles. Ah, rapaz, só esquece, viu? Isso aí dificilmente vai acontecer.